Ó, seguinte, eu quero que vocês comentem, entrem lá nas plataformas aí, no Spotify, Deezer, ouçam as músicas e me falam qual que vocês mais gostaram. Quero muito que vocês falem aqui pra mim, o que que vocês, o que que vocês curtiram lá, o que que vocês acharam de legal lá. Qual as músicas, sem ser minha saudade, é, porque lá tem um monte, né. Ô, Diney, como é que você tá, meu gato, tá bom? Beijo pra você aí, garotinho, obrigado pelo carinho de sempre, viu. Ô, Diney, cara, eu sou suspeito, né, porque sempre eu vou falar que todo trabalho meu é o mais bonito que eu fiz, quando esse trabalho é novo, né, assim, quando eu lanço um trabalho novo, eu fico muito empolgado com ele, né, aí eu começo a dizer que aquele trabalho foi o melhor que eu fiz, eu sempre falo assim, porque, assim, é, eu tenho um senso crítico muito grande quando eu tô gravando as minhas coisas, sabe, ô, Diney, eu tenho um senso crítico mesmo, assim, de ficar ali, de, de, é, me cobrar dentro do, do estúdio, é, quando a gente vai pra, pra gravar, né, a banda, os arranjos, o jeito que eu vou cantar, as interpretações, mas, claro, que as interpretações, é, elas acontecem, né, eu canto muito de improviso, né, eu tenho muita dificuldade em dublar, muito, muita dificuldade mesmo em dublar, porque eu, 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 como eu canto improvisando nas gravações, na hora que eu vou dublar, eu não me lembro mais o que eu cantei, aí, a coisa, é, é, sai totalmente fora, então eu sempre prefiro cantar ao vivo pela dificuldade que eu tenho de, de dublagem, assim, mas, cara, eu sou suspeito, Diney, é, é, pra mim é o trabalho mais bonito que eu já gravei até hoje, principalmente em termos de sonoridade, porque os arranjos, é, seguem muito a linha do Pisca, né, do, do, do guitarrista, o Pisca, que faleceu em 2011, se eu não me, se não me falem a memória, e o Pisca sempre foi um grande ídolo que eu, que eu tive na minha vida, e, e tenho ele ainda pra mim, é o maior arranjador de todos os tempos, é, o maior compositor de todos os tempos, o maior produtor de todos os tempos, sou muito fã do Pisca, e eu queria muito fazer um trabalho com a, com a, com a sonoridade do Pisca, assim, graças a Deus nós conseguimos, claro, né, dentro das nossas limitações, né, porque, é, é difícil você chegar naquele, naquele nível de perfeição, mas eu acho que, na medida do possível, nós conseguimos, assim, é, então, quem ouvir esse trabalho, vai ouvir um trabalho, é, muito fundamentado dentro daqueles, dentro daquele, daqueles arranjos dos anos 90, né, então, as pessoas vão curtir muito, com a sonoridade nova, tudo muito moderno, porém, é, com os arranjos, muito a cara dos anos 90, então, assim, quero muito que as pessoas, é, ouçam, é, pra poder sentir isso que eu sinto, eu não sei porque eu sou suspeito, né, porque, pra mim, a época de ouro da música sertaneja, é de 90 em diante, né, até 2005, 2006, pra mim, essa foi a grande época da música sertaneja, esses 15 anos ali, né, eu não fazia sucesso, só fiz, comecei a fazer sucesso em 2004, eu já comecei a gravar com o Pisca, em 2004, é, com, gravei primeiro com o Pinóquio, meus, quatro primeiros CDs, depois, foi o César Augusto, junto com o Pisca, então, é, então, eu comecei a gravar com ele, bem lá, é, bem depois, né, já, a música sertaneja mudando daquela fase, já caindo numa nova, numa nova fase, então, é, eu tô fungando tanto assim, gente, que eu tô numa gripe, vocês não têm noção, uma semana, né, vida? É, uma semana. Uma semana gripada, vocês não têm noção, nosso Deus, agora que eu tô começando a sarar, outro eu fui pro show com medo de, de, não dar conta de cantar, graças a Deus, foi bom demais, consegui, foi muito bom, e, então, assim, eu quero muito que, que vocês, é, ouçam esse trabalho, é, é, tipo assim, é, é, vocês vão gostar muito, então, esse, esse novo trabalho, ele tá incrível, assim, ele tá lindo, 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 é, vocês não têm noção do tanto que eu tô apaixonado, assim, tanto que eu já ouvi, tanto que eu tô namorando esse, esse trabalho, assim, é o, é o, é muito bonito, é um trabalho grandioso, bonito, é, é, eu dediquei muito tempo, eu, mas o Romário, né, o Romário Rodrigues, que é meu produtor, e passei pra dar um beijo em vocês, agradecer pelo carinho, é, dizer que eu amo demais vocês, agradecer por tudo que vocês fazem pela minha carreira, pelo meu trabalho, pelas minhas músicas, vocês são demais, eu não tenho como agradecer vocês, de verdade mesmo, assim, só tenho que pedir a Deus pra abençoar a vida de vocês, com saúde, com paz, com amor, com alegria, porque vocês são demais, viu, muito obrigado, entrem lá no meu canal no YouTube, pra vocês verem o vídeo da música, é, minha saudade, é, entrem lá no Spotify pra vocês ouvirem todas as músicas, no Deezer, é, eu quero muito que vocês comentem lá no meu Instagram, né, aqui no meu Instagram, qual a música desse trabalho que vocês mais gostaram, mas eu quero que vocês ouçam mesmo, assim, coloquem uma caixinha do lado, se não tiver caixinha, põe um fone, se não tiver fone, ouve no som, vocês vão, vocês vão, vocês têm que ouvir, eu quero muito que vocês, é, conversem comigo sobre essas músicas, porque assim, é um momento mágico da minha, da minha carreira, é, e eu quero muito, é, que vocês escolham aí a próxima música ser lançada, a próxima música nós vamos colocar no YouTube, o vídeo, né, porque disponível no YouTube só tem uma, que é a minha saudade, que tá o vídeo, as outras estão em, um, um, só em áudio, mas vocês vão gostar pra caramba, e é isso aí, um bom domingo pra vocês, que Deus abençoe, com muita saúde, muita paz, muito amor, muita alegria, blá 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 blá, as coisas todas, eu amo vocês, um beijo, espero encontrar vocês, espero encontrar vocês em algum show por aí, é, tomara que a gente possa tirar uma foto, tomar um cafezinho, bater um papo, vai ser uma honra, vai ser um prazer, viu, é,